Fala meus amigos e amigas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Suisse TV. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando e pessoal, hoje eu tô aqui pra falar sobre a derrota do Los Angeles Lakers. Uma derrota que nem o mais pessimista dos torcedores esperaria, né? Não pela derrota, mas sim pelo jeito que foi, né? O Suns basicamente passeou em quadra contra o Lakers. Se você quer saber a minha opinião sobre essa derrota e o meu prognóstico para as próximas partidas do Lakers contra o Suns, já vai deixando o like e se inscrevendo aqui no canal, que é muito importante pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Vamos lá, pessoal! Vamos dar um contexto desse jogo, né? O Lakers teria uma vida muito difícil contra o Phoenix, né? Porque ia jogar sem o Anthony Davis, né? Que saiu contundido no jogo anterior, numa distensão na virilha que até o momento não se sabe qual é o grau de gravidade, até que ponto ele vai comprometer a sua presença nos próximos jogos, mas já era sabido que o Anthony Davis não ia jogar. A gente que viu os jogos, conhece os dois times, sabia que o Lakers ia ter muita dificuldade sem o Anthony Davis, muito por conta da capacidade do Phoenix de explorar essa ausência desse jogador tão importante pra Los Angeles, principalmente com o Deandre Ayton, que tá tendo uma série muito boa, né? Dominando muito o garrafão do Lakers, né? E foi isso que aconteceu. O Phoenix basicamente fez o que quis dentro do garrafão do Lakers, né? Não deu oportunidade pro Lakers dominar. Até o Lakers teve mais rebostos do que o Phoenix, mas a gente viu que atacando o ar, o Phoenix foi muito superior. Chris Paul, infelizmente, né? Teve um agravamento na sua lesão, né? Ele acabou sentindo um golpe, né? Numa disputa de bola com o Wesley Matthews, saiu de quadra, né? Mas não comprometeu, né? O Phoenix já tava com o jogo basicamente ganho já, né, cara? O Phoenix começou muito acelerado, o Lakers não tava... O Lakers não entendeu o que tava acontecendo, cara. O LeBron não tava na noite boa, o time em si do Lakers não tava numa noite boa, né? Dennis Schroeder mal, Kuzma mal, o Montez Harrell não adianta ele entrar, não tá fazendo nada. Mark Gasol mal, André Drummond, nossa senhora, muito fraco. Então o Lakers não teve o que fazer, né? Em contraponto, né, o Phoenix chegou com o Devin Booker muito bem. O Phoenix chegou com o Deandre Ayton muito bem. Mikael Breeds muito bem. Jay Crowder eficiente, o ataque do Phoenix funcionou maravilhosamente bem. Então, não teve jeito, né? O Lakers sofreu muito. O Lakers, quando começou a entrar no jogo, né, no começo do terceiro quarto, já era mais do que tarde. O Phoenix já tinha estabelecido uma vantagem de mais de 30 pontos e conseguiu manter uma grande vantagem até o final do jogo, né? Obviamente, o Lakers tá numa situação muito complicada, né? O Phoenix tá a um jogo de fechar e despachar o Lakers, o que pra mim seria uma surpresa, né? Porque, pra mim, o Lakers é favorito ao título. E o Lakers sair de uma forma tão precoce, né? Na primeira rodada, tendo disputado um play-in, seria algo muito inimaginável, na minha opinião. Então, e tem chance de acontecer. Tem chance muito real porque, mesmo com, talvez, uma ausência do Chris Paul nos próximos jogos, o Lakers vai estar sem o Anthony Davis, provavelmente. E mesmo com o Anthony Davis, o Phoenix é um time perigoso o suficiente, sem o Chris Paul, pra conseguir uma vitória. Pra conseguir uma vitória no próximo jogo, mesmo sendo em Los Angeles. Então, o Lakers tá numa situação muito difícil. Eu não gosto de apostar contra um time que tem o LeBron James. O LeBron já deu diversas provas de que ele consegue mudar uma série, consegue mudar um resultado. Mas ele tá numa situação complicada. Se o Anthony Davis não voltar e voltar bem, o Lakers tem fortes chances de sair para o Phoenix. Até porque o Phoenix tem um ataque muito envolvente. Tá conseguindo fazer um bom trabalho de contenção do perímetro do Lakers. E tem o Devin Booker e o DeAndre Ayton numa fase incrível. E se tiver o Chris Paul de volta ainda, aí pra mim fica muito mais complicado. O Lakers tem que ser inventivo. O Lakers tem que mudar a forma de atacar. O ataque do Lakers é basicamente o mesmo do ano passado. A mesma forma de ataque. O Frank Vogel não mudou nada. O Vogel recebe muitas críticas, principalmente pelo lado ofensivo do jogo. Defensivamente ele é um gênio. É um baita de um treinador defensivo. Mas no ataque ele deixa muito a desejar. E tá deixando a desejar nesse confronto contra o Phoenix. Porque o time não tá funcionando. E se mantiver dessa forma, a chance do Lakers ser eliminado é muito grande. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Acredita que o Lakers será eliminado pelo Phoenix? Ou acha que LeBron e companhia vão conseguir dar a volta por cima? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal. Me siga nas redes sociais. Arroba o Sudetvbr para mais conteúdo. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.